Estamos aqui na ABB São Luís, onde nesse momento está sendo realizada a confraternização da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias. Presente ao evento, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Frederico Pereira. Esse evento, a importância desse evento para a Polícia Militar e para a Academia. Ah, é muito importante, né? A Polícia Militar é uma grande família e... A Academia sempre faz seus eventos aqui no ABB e a gente normalmente comparece a todos. Então não poderia ser diferente para congratular com os cadetes, com as praças que trabalham na Academia, os oficiais, o comandante da Academia, a Academia que faz parte da Diretoria de Ensino. E a gente fica muito feliz, porque é um momento de descontração. Então a gente não tem só de trabalhar, a gente precisa também, se for fraternizar, falar a melhoridade nesses momentos, porque a gente sabe que é muito importante esse congratulamento fora dos partéis para que a gente possa se despedir e as nossas famílias possam se encontrar. A certeza que 2018 não será diferente. Já iniciamos 2018 com a distribuição de um lote de armamento para fortalecer nossas tropas. Já iniciamos com dois cursos, curso de motopatrulhamento e o curso de força tática para os cadetes. Então é muito dinâmico o trabalho da Polícia Militar. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus por essa dádiva de estar vivo, de estar no comando da Polícia. Agradecer a Deus por fazer parte da maior instituição desse país, que são as Polícias Militares, em especial a minha Polícia Militar do Estado do Maranhão. Agradecer ao governador Flávio Dino pelos investimentos. Temos certeza que em 2018 nós vamos avançar mais ainda. E o nosso secretário de segurança, doutor Jéssio Portela, por ser um companheiro da Polícia Militar e que tem lutado conosco no combate ao crime. Conversamos então com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Frederico Pereira, presente ao evento de confraternização da Academia de Polícia Militar, Gonçalves Dias. Imagem direta da Associação Atlética Banco do Brasil, São Luís Maranhão, onde está sendo realizada a confraternização da Academia de Polícia Militar, Gonçalves Dias. Imagens e reportagens, Stênio Jones.